Música Elas são o xodó de muitas fazendas, criadas desde pequenas para a alimentação de muitas famílias. São animais domesticados que desempenham um papel significativo na vida humana há milênios. Elas são criadas principalmente por sua produção de leite. Carne e couro. E são encontradas em várias partes do mundo, sendo consideradas um dos animais de criação mais comuns e importantes. Mas são super inteligentes. E procuram sempre uma forma de se libertar à procura de pastos. Essa, por exemplo, subiu em cima da bolé desse caminhão. A procura de se libertar. São protagonistas por várias vezes de cenas inacreditáveis. Como é o caso dos furacões, onde invadem casas e devastam cidades. Nas correntezas que se formam, as vacas vão juntas e se abrigam nos telhados das residências. As vacas ficam presas nos telhados. Daí só sai com a ajuda de pessoas. Mas em cenas impressionantes, essa vaca foi avistada subindo em cima de um telhado na índia. Testemunhas afirmam que ao lado dessa residência havia uma espécie de barranco. E ajudou a vaca a subir no telhado. Para descer, o animal teve dificuldade. Ele se sentiu acuado devido à multidão que se formou ao redor da casa. Pós sorte, ela resolveu pular e saiu vitoriosa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.